De cada 100 casais que se unem, seguramente podemos separar 20 deles que terão algum grau de dificuldade para engravidar. Em torno de 40% são de causa feminina, outros 40% de origem masculina. 10% tanto de um quanto de outro. Outros 10% são de causa indeterminada. A idade feminina é muito relevante, visto que muitas mulheres adiam a maternidade em função de questões sociais, econômicas e profissionais. Os distúrbios tubários pelas infecções também é relevante. Os distúrbios ovulatórios e também a endometriose, que é causa de dor pélvica e infertilidade. Não podemos esquecer os hábitos de vida. Mulheres que fumam, mulheres que bebem, que têm um estilo de vida inadequado. A obesidade e o sedentarismo. No homem, diversas são as causas também. Os distúrbios ejaculatórios, a valicocele, que são as dilatações dos vasos do escroto. Temos as infecções pelas doenças sexualmente transmissíveis, assim como na mulher. O estilo de vida, muito relevante. Homens que aderem ao cigarro, ao álcool, às drogas, ao sedentarismo, à exposição a produtos químicos e aos distúrbios do sono. Roncos, apneias. Tudo isso é muito relevante. Não podemos esquecer também os distúrbios hormonais, principalmente com o uso atual dos anabolizantes, que trazem sequelas importantes quando mal conduzidos. Amém.